Música Vereador de Faina prepara ofícios para levar para deputado e a Getop em Goiânia Música Roberto, que ofícios são esses que você está levando para Goiânia? Esse ofício aqui, Wesley, é o ofício que estou fazendo em caminhão do deputado do Monte Escovinel Pedindo as barreiras eletrônicas ali em frente à Chorrascaria Sertão e Agrovale E também ali na Autopeça Tigre, né? Fazer a comprometação da barreira eletrônica Em frente ao posto de Sena 10, também ali é um tráfego muito pesado É bom, é necessário ter uma barreira eletrônica lá E também os ofícios aqui sobre as pontes de Santa Rita Eu conversando com o deputado do Monte Escovinel E ficou encarregado e caminhado de estar indo a Getop hoje Às 10 horas, já uma reunião marcada com o presidente da Getop Para decidir a determinar sobre as construções das pontes de Santa Rita Roberto, essas pontes foram licitadas, inclusive com a ordem de serviço Porém, não foram executadas, foi executada apenas uma ponte Por que você acha dessa demora toda do Estado de executar essas obras Tão importantes para o município de Fânia? É, Wesley, a segunda das informações que nós temos É que fartam os recursos nos Estados Mas é necessário um grande desempenho, a criabilidade de deputados Eu acredito que deputados bastante atuante Comovem também a grande razão de estar concluindo essas obras Eu acredito e espero que o deputado de Monte Escovinel Deputado da base do governador Marconi Perino Eu tenho certeza absoluta e acredito Pelo respaldo que vem dando para a gente Dos patrulhamentos de estradas medicinais estaduais Que é de Santa Rita e do Anova Ele me deu uma grande garantia Que ele vai estar dando respaldo sobre essas pontes de Santa Rita Que ele vai estar dando respaldo sobre essa vida Transcrição e Legendas Pedro Negri